Meio dia e 17 agora, vamos falar de dengue no tribuna. A cidade está empenhada no combate ao Aedes aegypti. Os mosquitos infectados com volbáquia vão ser soltos na semana que vem. Quem tem mais informações é ele, que já apresentou o primeiro impacto pela manhã, já foi repórter do Destaque e agora está aqui no tribuna. Boa tarde, Rodrigo. Oi, Flávio. Boa tarde a você e a todos. É isso aí, meu nome é trabalho, sobrenome Hora Extra. E a gente traz aí essa notícia aí do volbáquia, até porque tem dia e hora para esse trabalho aí, mais essa ação de combate ao Aedes aegypti começar. Vai ser segunda-feira a partir das 8 horas da manhã. E aí os técnicos e todos os envolvidos aí nesse trabalho vão se reunir aí nesse horário, 8 horas da manhã, em frente ao Horto Municipal. E de lá vão partir aí para a primeira rota em que vai ter essa soltura desses bichinhos dos volbitos, como são chamados aí os mosquitinhos, que tem aí essa volbáquia que consegue transmitir para os mosquitos que oferecem risco de transmitir dengue, zika e chikungunya para a gente. E aí eles colocam essa célula, vamos dizer assim, dentro desse mosquito que passa a doença para a gente e aí esse mosquito já não consegue mais reproduzir animais que ofereçam risco para nós. Essa primeira rota, o primeiro bairro aí a ser visitado e que vai ter a soltura é ali na região do Jardim Panorama. E aí alguns bairros ali da Redondeza também vão passar por essa experiência. Lembrando que toda essa ação foi discutida antes com a população, que aceitou participar aí desse período de experiência para tentar dar um chega para lá no mosquito da dengue. A expectativa é que nessa primeira semana sejam soltos 1 milhão e 300 mil volbitos. E a gente fica aí na torcida que eles tenham bastante sucesso nesse trabalho de bloqueio da dengue, da zika e também da chikungunya aqui na cidade. Volto com você, Cláudio Ferrari. Muito obrigado pela participação. Uma notícia boa.